Ela gosta de samba, hip hop, ela é funkeira Disfruta o pop rock e o reggaeton A menina na verdade é da noite, é festeira Com o dedo na boca ela é pura sedução A gostosa tá no meio do salão Todo mundo quer saber quem é esse avião Eu tô bem louquinha e só penso em beijar Se você também me quer vai ter que me conquistar Ô mulherada preste atenção Quem é gostosa levante a mão Ô mulherada preste atenção Quem é solteira dá um gritão Ela gosta de samba, hip hop, ela é funkeira Disfruta o pop rock e o reggaeton A menina na verdade é da noite, é festeira Com o dedo na boca ela é pura sedução A gostosa tá no meio do salão Todo mundo quer saber Todo mundo quer saber quem é esse avião Eu tô bem louquinha e só penso em beijar Se você também me quer vai ter que me conquistar Ô mulherada preste atenção Quem é gostosa Quem é gostosa levante a mão Ô mulherada preste atenção Quem é gostosa Quem é gostosa soldier da home Levanta a mão Levante a mão Ô mulherada preste atenção Quem é solteira dá um gritão Ô mulherada preste atenção Quem é gostosa Levante a mão Ô mulherada preste atenção Quem é solteira dá um gritão Ache Bahia